Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda E hoje eu estou aqui com o meu amigão, companheiro do canal, o Rafael Levi Já segue a gente há um bom tempo aqui no canal Rafael Levi, já tomamos um café há um tempo atrás Hoje marcamos para gravar um vídeo aqui Nós estamos aqui na cervejaria, aqui no Shopping West Plaza Combinei com o Rafael, estamos aqui hoje Hoje nós vamos saber um pouco dessa quantidade de cartões do Rafael Como que chegou esse conto, como que ele conheceu o canal Rafael, por gentileza, se apresente para o pessoal do canal Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então me chamo Rafael Levi, eu moro aqui em São Paulo Tenho 28 anos, sou advogado autônomo e baterista Canta música? Não, eu toco bateria, só toco É rock? O que é? Pop rock, rock Ô maravilha, vamos gravar aí o Rafael tocando uma musiquinha, né? Opa, vamos lá Gente, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Rafael, por gentileza Como que você conheceu então o nosso canal? Como você chegou até esse ponto do canal? Então pessoal, é o seguinte Eu tenho um amigo que ele tem o Nubank, né? O cartão Nubank, como todos conhecem E ele falou pra mim que é um cartão muito bom Que é um cartão sem anuidade, né? Que é um primeiro cartão E eu estava em busca de um primeiro cartão Eu joguei no Google informações sobre esse cartão Aí, não muito contente Com as informações lá Eu fui no YouTube Que hoje, né? Tudo tá no YouTube Tá tudo no YouTube Aí eu joguei lá e tal Aí o primeiro canal que saiu foi do Leandro Aí eu assisti o vídeo Eu achei interessante Eu assisti aquele vídeo lá aqui Do Nubank comparado com o Digio, né? A gente fez um vídeo comparado com o Nubank e o Digio na época Exatamente Aí eu cheguei à conclusão Que o cartão era muito bom Aí eu fui lá e fiz o pedido do cartão Esse meu colega me enviou o convite, né? Aí eu fiz o pedido do cartão e fui aprovado Show de bola Show de bola E o cartão chegou? Chegou Certinho, tá aqui Aí chegou o cartão do Rafael Levinho do Nubank Show, né? Show de bola É um cartão muito bom Com a tecnologia contábil Esse já é o novo do Nubank Já é o novo, isso Que você pode pagar pela aproximação Exato Dá pra vocês verem aqui, ó Atrás dele, né? E a frente dele Tá certo? Rafael, aí depois do Nubank Conheceu o canal Conheceu o canal, isso Aí eu viciei praticamente, né? Comecei a ver um vídeo atrás do outro E tô até hoje aí acompanhando o canal Legal E como chegou, então, por exemplo, no Credicard Zero? Credicard Zero foi através de um vídeo também do canal Tá Que eu vi lá Porque esse cartão é novo, né? Recentemente Isso, é recente Aí eu falei Ah, vou pedir ele também Aí eu fui aprovado Bonitinho, né? Bonitinho Limites são bons? São bons São bons Razoáveis Não tenho que falar nada contra eles, não, né? Não, não Cadê o outro Black aqui? Aí você também Não se contentou Não acontento Pediu o danado aqui O danado Credicard Black O Rafael, ele é advogado Mas a sua renda hoje Ela é uma renda superior de alta renda ou não? Ainda não Então, ela é superior a 3 mil E de 3 a 6 3 a 6, ou seja Pra você ter um cartão Por exemplo, um Black Como esse daqui Você precisa ter uma renda superior a 15 mil A 15 mil, claro Então, você é um daqueles clientes que não tem os 15 mil, 20 mil E tem o Black E o limite é muito bom É bom É o que eu falo aqui Não é exatamente a renda Vai fazer com que você tenha um cartão de alta renda Isso E esse cartão aqui é muito bom Porque o Rafael, ele tem acesso à sala VIP 5 pontos por dólar gasto Um stream de música, né? Isso, exato Então, tem muito benefício aqui Inclusive, acesso grátis na sala Mastercard Black em Guarulhos Que eu gravei com esse cartão Isso Então, o Rafael tem os dois cartões, né? Da Mastercard O Black e o Zero Isso Muito bom Por sinal, tá bem servido aqui Tá bem servido Só que esses dois aí daria pra ficar É, se manter Sim E aí, Rafael, eu tô vendo aqui Você tem também o O Credicard Exclusive Esse era o Diners? Era o Diners Isso Qual que era o seu? O Exclusive ou aquele preto? Era o preto O preto O preto E aí você migrou pra esse? Eu miguei pra esse aí Tem essa sala VIP também Duas gratuitas Tem, né? E a pontuação dele é muito boa Boa É um plástico Dois pontos por dólar gasto Dois pontos por dólar gasto Acesso a duas entradas gratuitas no Long Key É o único cartão Que eles mantevam Manteve esses benefícios Pra quem era Diners E o Rafael Conseguiu ele E como que foi, Rafael Pra enxergar esses cartões aqui? O Exclusive O Black Foi pelo site normal Pelo site normal Fiz a solicitação lá Aguardei uns 10 dias Foi aprovado também Legal E aí você foi? Fazendo Fui fazendo Fui fazendo Vici o canal dele Vici, né? Vici E como chegou no Uniclass? No Uniclass, então Eu comecei como varejo Aí fui movimentando a conta É Platinum, viu? Aí, ó Platinum Plus Eu não achei bonito não, viu, Rafael? Não, né? Achei ele meio Deixa eu só tampar aqui Peraí Olha aí, ó Vou tampar aqui no Nubank, ó Ó, Platinum Não gostei muito dele não Achei É Esquisito o Platinum dele Eu comecei com o Internacional, né? Que é o Prata Aí depois eu consegui O Big Rate pro Platinum Que é esse cinza, né? Então aí eu tinha a conta no No varejo mesmo Aí depois de dez anos Eu recebi um convite Depois de dez anos de conta Dez anos? Eu recebi um convite Você tem vinte e oito? Tenho vinte e oito Tinha dezoito anos Tinha dezoito anos Olha, dezoito ele abriu a conta? Abri a conta Eu já tinha a poupança, na verdade, antes Aí eu peguei Com dezoito anos Eu abri a conta corrente E peguei todo o dinheiro Que eu tinha na poupança E coloquei nessa conta corrente E abri uma outra conta poupança Que é integrado, né? A conta corrente com a poupança Aí eu coloquei o dinheiro na poupança Aí depois de dez anos Eu recebi um convite do Itaú Pra virar Uniclass Olha Aí foi aí que eu Na mesma hora Eles me ligaram Devido a sua movimentação Vamos convidar o senhor Pra virar Uniclass Aí eu virei Uniclass Então eu pleiteando O Personal IT agora Legal O Rafael Eu olho assim pra pessoa Você percebe, né? Eu tenho mais perfil de povão, né? Olha pra mim assim Eu pareço mais um Prime Aí eu tenho um amigo meu Que ele parece mais Personal IT Eu olhei pro Rafael E falei Nossa, tem cara de Personal IT Rafael, dentro do Itaú Personal IT Eles tem uma conta Personal IT Segmentada Pela, pelo cargo Então, por exemplo Você é um cliente Você é advogado A carteirinha da OB Comprovou Você pode abrir uma conta No Personal IT Baseado a sua renda presumida Se chama-se Renda presumida Então eles conseguem Abrir uma conta Pra advogado Baseado a uma técnica Eles têm A renda do Rafael Com certeza Ele vira Personal IT Tranquilamente Sendo advogado Tá? Eu agradeço Parece que tem isso também O Prime Tá bom? E agora Eu quero entrar no Santander Onde que você é? Van Gogh? Van Gogh lá no Santander Aí, Elite Elite Van Gogh Você não pediu cartão Do advogado Do OB? Por quê? Não pedi ainda É Porque eu tenho esse Van Gogh Esse Elite Já me atende bem Mas eu vou Mais pra frente Pensar em impedir O da OB É, porque o da OB Tem benefícios Vem para o advogado Eu tava olhando É Teve uma época Que esse cartão da OB Tá mandando uma impressora De presente pros advogados Aquela portátil Então ele que é advogado Que viaja Vai pra lá e pra cá Ele mandava uma impressora Portátil De presente Não sei se tem mais isso hoje Acho que não Mas tem uns benefícios legais O cartão da OB Se não me engano É desconto na anuidade também Também desconto na anuidade Pode cair livre da anuidade Tem alguns pontos Do programa Esfera Ele é um cartão Gold Tá? Com os benefícios do Gold Mastercard Mas eu considero um bom cartão Por ser um cartão da OB Bonito por sinal também Show de bola É, vou pedir ele Vem aí e vamos gravar um vídeo Vamos gravar um vídeo Rafael, chegou esse danado aqui Olha aqui Esse é lindo Esse é show de bola Pena que eu não posso mostrar tudo pra vocês Porque tem o número Mas ele é muito bonito Tampar aqui Olha Meu cartão principal, viu gente É o cartão principal Principal Esse cartão aqui Múltiplos e tal card Ele pontua aí Dois pontos e meio Por dólar gasto E os pontos vão direto Para um programa múltiplo Exato Porém Ele é flex Exato O que é flex? Ele é flexível Se o limite do Rafael É por 50 mil reais Chega no 100 mil Tranquilo, tranquilo, tranquilo Show de bola O máximo que você gastou Nesse cartão múltiplo Foi quanto? 15 mil 15 mil foi o máximo O máximo Mas aí Pelo aplicativo do Italkart Você pergunta lá Mais ou menos O quanto você consegue comprar Foi aprovado 45 mil Olha só E aí tem o flex Chega no 100 tranquilo Muito bom É o cartão Tanto que você gosta dele Gosto demais É o principal É o principal Então você é mineiro, Rafael? Não, eu sou paulista Mas você está aqui mais Assim é o que? É daqui mesmo? É daqui mesmo Você é paulista mesmo? Eu sou paulista mesmo Que legal, né? Filho de pernambucano Com o baiano É mesmo? Olha só Rafael está noivo Advogado aqui Ele é inscrito no canal Já há um tempão Eu falo com o Rafael A gente se fala Pelo canal do YouTube Rafael fala também Pelos e-mails Pelos nossos canais oficiais Que é o YouTube Também por e-mail Está sempre conversando, né? E aí hoje surgiu a oportunidade De gravar com o Rafael Mas é uma simpatia de pessoa Um cara muito gente boa Obrigado, igualmente Os pessoal que eu estou gravando aqui Não tem o que falar, né? O André lá Que é seu parceiro também O André De Campinas O Marcos Paulo O Marcos Paulo Falta gravar com ele, né? O André também, né? Então tem um monte de gente aí Muito legal para gravar E eu estou gostando muito Por isso a gente Que o Rafael já conhecia Estamos com uns cafés aqui em São Paulo juntos Você é aqui de São Paulo, né, Rafael? Sim, sim Então, estamos aí E esse malandrinho aqui? Original Sem eduidade Original Original, hein? Esse é um cartão muito bom também E eu fui através do grupo, né? Que o grupo que nós tínhamos Que vi cestinha Eu estou nele até hoje Até hoje O pessoal falando do original e tal Também fui buscar informações Falei, ah, vou fazer esse aí também Olha E aí é um cartão muito bom também Eu utilizo ele bastante Nós tínhamos um grupo do WhatsApp na época E a gente falava com todo mundo Naquela época que podia ter o grupo, né? E aí o Marcos ficou pelo Como sendo o responsável, né? Exato E o Marcos peneirou umas pessoas E o Rafael ficou lá no grupo Tem quantos pessoas no grupo hoje? Pais, eu acho que Umas 30, 40 30 no máximo Mais ou menos, é Cabe 260 Então diminuiu bastante Peneirou legal Peneirou legal Eu acho mais ou menos isso aí É porque as pessoas Estão nesse grupo do Marcos, né? E aí eles estão lá E eles vão se falando e tal É uma escola esse grupo É uma escola, né? Cada dia aprendo uma coisa nova Que legal, é bom que ele é advogado Sabendo de tudo Quando ele for agir Para defender causas de clientes Referentes a cartões Já está carimbado E sabe ter a malandragem Já Dessa empresa, né? Estão antenado Atualizado Gente, agora Olha que bonito Essa quantidade Dos Aqui do Amex Do Rafael Ele tem o Green O Gold E o DePlat No carro Rafael, como que chegou Nesses cartões? Então É através do grupo também Praticamente todos os cartões Todos os cartões Fui pelo grupo Tá Aí tinha um membro lá Que ele me deu o cartão O telefone de um consultor Eu entrei em contato Pera aí Consultor da onde? É? Consultor da onde? É do Amex? É do Bradesco Você não é cliente do Bradesco? Não Mas pode Quem não é cliente do Bradesco Tem cartão do Bradesco? Pode Pode Tranquilamente Basta você ter a pontuação Lá Ó, o Rafael não é cliente do Bradesco Não sou cliente do Bradesco Não é E ele tem os cartões Do Bradesco Do Bradesco Mas conta pro pessoal Como que é isso daí? Então Aí eu pedi Me indicaram, né? Por esse consultor Aí entrei em contato com ele Aí pedi meus dados E tal Comprovante de renda E tudo mais Eu enviei o comprovante Aguardei 15 dias E foi aprovado o Green Comecei com o Green Esse daqui O verdinho Esse Green aqui Antigamente Esse cartão Green Quem pedia ele Tinha descontos ilimitados Não pagava a mensalidade Do Sem Parar Então era um cartão Muito procurado Naquela época Que você não pagava A anuidade do Sem Parar Hoje eles tiraram Essa promoção Não tem mais Mas era um cartão Na época muito procurado Contua um ponto Por dólar gasto Esse Green Contuação baixa Aí eu tô vendo Que a validade dele É 2022 E a associação em 2018 Isso Só que aí o seu próximo cartão Também Tá em 2022 E como foi o prazo Pra mudar pro Gold? Gente, acreditem, viu? Foi praticamente Por exemplo Chegou o Green Se não me engano Se não me engano 15, 20 dias depois Eu consegui O upgrade pro Gold Olha só Aí eu olho Seu Platinum Aqui também Em 2018 E em 2022 A validade Ou seja No mesmo período Como foi pro Platinum? O Platinum Praticamente a mesma coisa Porém Eu tava aguardando Chegar o Gold Liguei lá na central O Marcos Me recomendou pelo grupo Eu liguei lá na central E consegui fazer Um upgrade pro TPC Direto? Direto Sem falar com o consultor Direto na central Olha só Então ele tem Eles estão ativos 3 ou não? Não, não Só o DePlate Só o DePlate Então o Gold O Green na verdade Que pontuou 1 ponto por dólar gasto Ele tá cancelado O Rafael cancelou E o Gold Que pontuou 1.3 por dólar gasto Também cancelou Isso E o DePlate Pontua 2.2 Por dólar gasto Acesso A sala VIP Da Centurion E acesso Às salas parceiras Também Do America Express E aí ele tá com Os três maiores cartões Do Amex no Brasil O Green O Gold E o DePlate No Car Já temos um vídeo Falando de cada um deles Só vou renovar os vídeos Mas ele tem aí Os cartões Exatamente como eu tenho O Green O Gold E o DePlate No Car São cartões Sem limite Pré-estabelecidos Tá? Rafael Com esse monte de cartões Aqui Você paga anuidade De alguma coisa aqui? Então só o TPC Que eu tô pagando O Platino Isso Tô pagando 50% Aí do valor Da anuidade dele Nesse daqui Isso Devido ao cartão Ser novo Isso Mas aí Mais pra frente Eu vou pleitear Uma isenção 100% De acordo com os gastos Você consegue É ligando lá Você pode negociar E conseguir sim Isso Rafael Dos cartões Que eu ficaria Se eu tivesse Que escolher aqui Eu pegaria então O Credit Card Mastercard Black Eu pegaria O Zero Não Porque eu já teria O Black Eu ficaria com o Nubank Porque eu não pago anuidade Também O Exclusive Também não O Uniclass Não O Original Se eu não pagar anuidade Ficaria com ele O Elite Também não O Multiplus Que é o principal Do Rafael Eu ficaria também E o Amex Eu não ficaria Se eu tivesse que pagar anuidade Se eu não fosse pagar anuidade Ok Eu cancelaria Rafael E banco Você tem conta Qual banco hoje Que é seu banco principal O meu banco principal É o Itaú Eu sou o Uniclass No Itaú Aí a minha segunda opção De banco convencional É o Santander Santander Só esses dois Que eu trabalho Ok Banco digital Eu trabalho com o Inter E o Original São os dois bancos digitais Que eu também gosto O Original e o Banco Inter São os dois principais Que eu também uso Né E de conta de banco Santander Itaú E Brasil Que eu gosto também E aí eu tô no aguardo O C6 Bank Aí vamos ver Ah é verdade O C6 Bank chegando aí O Rafael já postou já? Já Já fiz a inscrição Já fiz a inscrição Tá aguardando o convite Vai pedir um Black Se Deus quiser Um Carbono Carbono hein Bonitão hein Bonitão hein O Rafael tem esse cartão Aqui o Black Que eu acho muito importante Ele tem o Black Do Multiplus Que é um cartão principal dele Que ele gosta muito Né Ele O Nubank ele tem Mas ele não usa Muito o Nubank Porque O programa Hero Dizendo que você não usa Não uso Você não paga É não vejo que Compense pra mim né Que eu uso pouco cartão Então Então O Nubank ele usa muito pouco Eu queria entrar nesse assunto Aqui Rafael Com você Você que tem o Nubank E tem exemplo Deixa eu mostrar aqui O Mastercard Black Dois cartões pra ele aqui Você paga anuidade Do Mastercard Black? Não Não paga Não tô pagando Tem aquele programa Que você tem que gastar Por exemplo 6 mil 6 mil pra ficar isento Anuidade Com limite super alto Que eu falei Que pode chegar até 100 mil Se o limite dele for 50 Tá Ele tem pontuação 2,5 pontos por dólar gasto Num programa de graça Não paga nada por isso Acesso a sala VIP gratuita Então Pra ele O Nubank Não tem muita serventia O que ele tem de benefícios É a bandeira Mastercard Do cartão Esse é o Gold? Não É o Platinum É o Platinum Tá aqui Ah é o Platinum Então esse cartão Que é o Platinum Então ele tem os benefícios Do cartão Mastercard Platinum Só que O Rafael tem o Mastercard Black Que é superior Ao Mastercard Platinum Então os benefícios dele É superior ao Platinum Então Não vale a pena realmente Ele usar esse cartão Sem benefício nenhum Sendo que ele tem O benefício todos Do Mastercard Black Né E se ele pegar o múltiplos 2,5 pontos por dólar gasto Sem pagar anuidade Dois cartões adicionais E sala VIP É seguro Todos seguros Da Mastercard Black Que é superior ao Mastercard Platinum Você vai viajar agora Por um período Daqui uns dias não? Não Final do ano Final do ano Show Vai poder usar o Black Aí tranquilamente Tem o exclusivo também Que era o Dynas Dois acessos gratuitos A sala VIP Né E tem os demais cartões Que aí ele pode Brincar aqui Com todos esses cartões Aqui Rafael Tirando o C6Band Que tá chegando agora Você pretende abrir Mais algum banco ou não? Tá tranquilo? Não, por hora não Tô satisfeito Tô satisfeito Por enquanto Tô bem servido Você gosta do Itaú? Gosto bastante Até porque é o meu banco principal Principal O principal O setor você gosta não? Gosto também É o segundo É o segundo Segundo eu fiz Bradesco, Caixa, Brasil não E é Paulo? Não, é Eu tenho na Caixa Mas é poupança Então Mas conta corrente nem pensada Conta corrente nem pensada Não tem coragem Não tem coragem Banco do Brasil e Caixa Conômica Bradesco também É O Rafael tem os cartões de Bradesco Mas corre do Bradesco Corre do Bradesco Tá certo Eu acho ruim o aplicativo Enfim É Quando a gente tem O que a gente gosta do banco Não tem o que fazer Né E o Rafael é um segmento Alta renda Então ele tem aí Uns bancos Que atendem ele O Nikles é um bom banco O Van Gogh Também é um bom banco Então Estamos aí O que mais nós temos Rafael? Por hora É isso É isso aí Por hora é isso Rafael Tá aí com a gente No canal Como sempre falei pra vocês Tá desde o início Com a gente Praticamente Conhecendo a gente aí Gente boníssima Viu a entrevista Eu adorei Maravilhosa E você Espero que vocês Tenham gostado Então desse vídeo de hoje Que é com o Rafael Levy Membro e inscrito Do canal aí Tá certo É isso aí gente Na segunda-feira A gente tem live Só pra membros E o Rafael não perde Você sempre tá lá comigo Lá Camarote 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 Rafael vamos dar uns abraços Pra galera então Vamos dar um abraço hoje Depois se quiser Vamos dar um abraço Pro pessoal do seu grupo aí Maravilha Um abraço então hoje Com o Marcos Paulo do Rio de Janeiro Ligadinhos no canal O Paulo Fernandes Também Um abração Muzambinho Um abraço pra todos vocês A galera de Alpenas Minas Gerais Um abraço pra vocês também O pessoal de Ipatinga E Governador Valadares Sempre ligados aqui no canal E voando pra Goiânia Um grande abraço Pra todos vocês Rafael Quer despedido pessoal Claro Então pessoal Quero mandar um abraço Pra minha família A todos do grupo aí Que tem me ajudado A Deus também Sem ele aí O pessoal do grupo Não teria conseguido Claro Olha o Leandro também Gente boníssima E pessoal Quem tiver oportunidade Quem for de São Paulo aí Vim tomar um café com o Leandro E conhecer Vai valer a pena Cara é gente boa Muito inteligente Muito simpático É hora que tiver um tempinho A gente pode marcar Tomar cafézinho Nós temos que marcar um grupo Com o pessoal do canal Do Marcos Do Paulo O André Você E sentar aqui Fazer um café Uma rodada né Com certeza Vamos marcar Então pessoal O canal do Leandro É muito bom Vale a pena Se você tiver dúvida Vai lá Com certeza Tem um vídeo lá E o canal do Leandro Fala a verdade Nada de lorota Não é igual os outros canais Que tem por aí Vale a pena Vocês precisarem O canal dele Beleza Pessoal Eu espero que Vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Dessa entrevista Com o Rafael Levy Aqui no canal Cartões de crédito Alta Renda Até o próximo vídeo Fiquem com Deus